Começa agora o programa Mainardi, Prefeito de Verdade. Nós estamos aqui na pista de skate que nós construímos quando eu fui prefeito. O que vocês mais sentem falta aqui em Bajé? A gente está em déficit de espaço para praticar esporte a hora livre. Aqui ficou meio que um espaço abandonado, entendeu? Tipo, ali nas Spine, até aqui onde transita, está cheio de buraco. Não temos nem manutenção, nem corte de grama, água, nem lua. Nem banheiro. É, nem banheiro. A gente quer mais cultura, mais eventos, mais esporte. Estabelecer políticas para a juventude é pensar o amanhã com educação, com emprego, com formação profissional. Mas é também pensar o hoje. A juventude é o presente. A juventude tem o direito ao lazer, à recriação, aos esportes, à cultura, às artes. É isso que ouço quando converso com as comunidades, com os jovens da periferia, com os jovens do centro. Bajé é destemida, cidade linda, grande. É meu orgulho, é minha casa, esse é meu lar. Com o Mainardi vai ser desenvolvida. Bajé é minha querida, voltando a sonhar. A juventude está contigo, Mainardi. A cidade precisa existir como prefeito de novo, por mais políticas públicas para o jovem e para uma educação pública de qualidade. A juventude quer mais festivais, música, cultura na cidade. Mainardi, a gente sabe que tu aposta na juventude, a gente está junto contigo. Tamo junto, Mainardi. Mainardi vai investir em cultura, esporte e lazer. Criar espaços públicos de entretenimento para a juventude. Implantar o centro de encaminhamento profissional para os jovens. Incentivar o empreendedorismo jovem. Decentralizar o pré-vestibular comunitário.